Bom dia, boa tarde, boa noite galera, mais um vídeo aí para vocês, diretamente hoje do Rodoanel de São Paulo capital, pessoal vocês não imaginam quantos vídeos já fiz nesse lugar aqui e por um motivo ou por outro não dava certo, ou perdi as imagens, ou dava alguma coisa, sempre tinha um, uma vez o suporte caiu, quebrou o suporte, então hoje vamos ver se a gente consegue finalizar esse vídeo, beleza? Então galera, para quem está começando aí, já no comecinho já, para agradecer a todos aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, beleza? Seja bem-vindo, espero que goste do nosso conteúdo, das nossas imagens, do nosso bate-papo aqui e também não posso deixar de agradecer a todos os inscritos do canal, o meu muito obrigado por nos acompanhar nos vídeos aí, por estar sempre comentando, aqueles que também não são inscritos ainda, mas que também acompanham o canal, o meu muito obrigado a sempre estar dando uma espiadinha aí nos nossos vídeos, beleza galera? Então pessoal, hoje estamos aqui no Rodoanel, estamos indo para Itupéva, fazer um carregamento no interior de São Paulo, ficaria ao lado de Jundiaí para quem não conhece e decidimos então aí ligar a câmera aí para bater um papo com vocês. Primeiramente aí já quero mandar um abraço para o nosso inscrito Adriano, o Adriano lá que há uns dias atrás aí fez uma pergunta ali a respeito das caixas de comida, se a gente faz comida nas caixas e vou te dizer uma coisa Adriano, eu até tenho que fazer, postar aí as imagens do caminhão que eu estou devendo faz muito tempo para todos aí, desde que a gente pegou esse caminhão a gente acabou não fazendo as imagens ainda do caminhão, mostrando o caminhão, enfim. Mas na nossa carreta aqui nós temos duas caixas de comida, né? Lá na empresa, acho que 90 e, vou dizer 95, não sei se todos tem, mas praticamente todas as carretas tem duas caixas de comida, porque a gente acaba ficando muito tempo fora de casa. Então, eu tenho duas caixas de comida e ainda tenho a minha geladeira ali, né? Que a gente tem na carreta. Então, o que quer dizer isso? Que a gente cozinha praticamente sempre, a não ser uma viagem ou outra aí que a gente está na correria, que a gente tem que entregar uma carga também atrasada, então a gente acaba comendo um lanche, ou comendo até em restaurante, mas o normal é a gente estar fazendo comida aí nas caixas de comida, né? Café da manhã, chimarrão. O chimarrão não pode faltar na nossa rotina aqui, né? Nós como um bom gaúcho, eu como um bom gaúcho, na verdade, pra quem não sabe, a Fernanda é minha esposa, ela é lá de Rondônia, né? Então, ela acaba não tomando chimarrão. Ela toma de vez em quando ali, nos acompanha, mas não é da tradição dela tomar chimarrão. Ela morou... Se eu não me engano, até ela me confirmar aqui, 16 anos, né, Mônica? 18 anos ela morou em Santa Catarina, Florianópolis. Inclusive, é onde a gente acabou se conhecendo, né? Quando eu morava em Florianópolis, a gente se conheceu lá. E... Mas... Santa Catarina, ela também acabou não pegando o costume do chimarrão. Ela aprova lá, toma um, dois, mas não me acompanha. Mas é... Mas é isso aí, galera. É... Então, a gente tem o chimarrão, tem a comida. A Fernanda é muito do café, então... Todo dia de manhã a gente acaba levantando ali. A primeira coisa é preparar o chimarrão e preparar o café da manhã. Né? Já acaba preparando ali uma térmica... Uma térmica de café. Que nos acompanha ali durante o dia também. Então, a gente tem ali a nossa caixa de comida. Geladeira. A gente sempre tem uma carne, sempre tem um frango. Isso aí é nosso iogurte geladinho ali. Então, isso aí... E além da... Né? Nas nossas caixas. Mas a gente vai acabar mostrando pra vocês ao decorrer do tempo aí. Né? Já mais um conteúdo aí que a gente tá devendo já pra vocês aí daqui pra frente. Queria mandar um abraço pro... Rafael Gomes Gomes. Vamos ver se eu... Se eu tô... É isso aí, né? É, né? É isso aí mesmo. É... Rafael Gomes Gomes. É... Ele... O segundo vídeo, se eu não me engano... Se eu não me engano, o segundo vídeo da Argentina... Indo pra região do Vale... Ele comentou lá... Que ele tava querendo abrir uma empresa... Pra começar a fazer o push de cargas do... Do Mercosul também. E... Até comentou ali... Que o dia que ele... Se ele conseguir montar a empresa ali do jeito que ele tá querendo... Que ele vai pedir a nossa opinião aí... Que ele vai nos... Entrar em contato com a gente... Então... A partir de agora, pessoal... Até... Não... Deixa eu concluir. Até vou concluir primeiro o que eu tava falando. Então, Rafael... Vai ser um... Uma satisfação aí... O que precisar da gente... Pode entrar em contato... Pode nos chamar aí... Que a gente puder ajudar... A gente tá à disposição, beleza? A partir de agora, pessoal... Além dos dados que vocês têm visto aí... Que eu tenho deixado... Os dados da empresa... Da Transportes Grau... Pra quem quiser... Entrar em contato... Preparar... Currículo... Fazer uma seleção na empresa... E vocês têm visto que todos os vídeos a gente tem colocado... Além disso, eu vou deixar meu e-mail também... Pra quem quiser... Algum... Algo... Algum contato mais específico... Né? Que não seja... Que... Enfim... Um exemplo, o Rafael aí... O Gomes Gomes aí... Ele... De repente pode querer uma... Uma sugestão... Alguma coisa sobre Mercosul... E não queira perguntar no canal... Então... A gente vai deixar... O nosso e-mail... O e-mail do canal... Pra vocês... É... Poderem mandar aí... O... Os seus... Alguns seus perguntos... Alguma dúvida que tenha pessoal... Beleza? É... Mais uma vez... Mais uma vez... Como sempre a gente tem colocado aí... Rafael Helman... Um abração... Ele tá sempre em todos os vídeos comentando... Quero também, pessoal... Mandar um abraço especial... Pro Marcos... O Marcos aí que... É... A gente conheceu ele em outra empresa lá no Uruguai... E hoje ele tá fazendo parte aí do quadro de funcionários da Transportes Grau... Né... Ele entrou em contato com a gente aí... E a gente acabou dando uma força pra ele... Eu conheci ele pessoalmente... E ele acabou se inscrevendo no canal... E vem nos acompanhando... Então... Um abraço especial pro Marcos aí... E... Quando esse vídeo estiver sendo postado... Certamente ele já tá algum tempinho aí... É... Rodando nas estradas pela Transportes Grau... Né... Como vocês já sabem... A gente tá postando todo vídeo... Toda terça, sexta e domingo... E o que que acontece? É... A gente tem feito vários vídeos... Eu jogo já pro YouTube... E deixo agendado... Pra um desses dias aí... Então... Muitas vezes quando vocês verem... Esse vídeo... Esse vídeo já foi... Já foi feito há um tempo atrás... Tá pessoal? Mas a gente tá sempre respondendo... Sempre... Tentando... Responder no momento que vocês fizerem a pergunta lá no... No... Nos comentários do vídeo... É... Então aí estamos... No Rodoanel... Rodoanel de São Paulo... Aqui é o... Deixa eu tentar lembrar... Se eu já passei pelo outro... Não... Esse aqui é o primeiro... Segundo túnel... Do Rodoanel... Sentido interior... Beleza? Então... São três... São três túneis... Que a gente tem que passar aí... Pra chegar... É... Até o final dessa parte do Rodoanel aqui... Porque o Rodoanel não tá concluído nessa parte... Pra esse lado... O lado contrário pessoal... Até pra vocês... Se localizarem... Aí o pessoal que nunca veio pra São Paulo... Voltando pra trás... Eu tô vindo da Réis Bittencourt... Ok? Então a gente saiu da Réis Bittencourt... Pegou o Rodoanel... Seguida que sai da Réis... Pega o Rodoanel... Já tem o primeiro túnel... Esse túnel que a gente passou agora... É o segundo túnel... E ali pra frente... Seguida que a gente passar o terceiro túnel... Já tem a saída pra... Rodovia Anhanguera... Ou pra dentro de São Paulo... Ou sentido interior... Depois mais à frente a saída... Pra Rodovia dos Bandeirantes... É... Sentido... Sentido... São Paulo... Ou sentido... Interior também... Nós vamos pegar... A Rodovia... Dos Bandeirantes... Sentido interior... Nós vamos pra... Vamos pegar sentido Itupéva... Quer dizer... Jundiaí... Itupéva... Beleza? É... O J Xavier também... Um grande abraço... Ele tem comentado ali... Nossos vídeos... É... Mais um inscrito do canal... Um tempo já... Sempre que ele pode... Ele tá comentando... Então a gente fica muito feliz... Pessoal... Tô muito feliz aí... Pelo... Pelo desempenho do canal... Beleza? É... Todo vídeo tem novos inscritos... O canal é novo, né pessoal? A gente não pode exigir muito... É... Às vezes até eu me deparo ali... Com os vídeos de outros colegas aí... Que fazem vídeos desse mesmo formato nosso... Aqui o terceiro túnel, tá? Pra vocês se localizarem... Aqui se a gente continuar pelo lado direito... Aqui já cai... É... Na Rodovia Anhanguera... Sentido Jundiaí... Então pessoal... O canal é novo... Às vezes a gente se depara ali... Eu tô sempre acompanhando vídeos de outros... De outros... De outros youtubers aí... Que... Caminhoneiros também... Que fazem vídeos... E eu gosto muito de acompanhar... Até pra gente ter um... Né... Ver como é que... Que os outros estão fazendo... O que a gente pode fazer de diferente... É... Até pra não tá imitando também, né? É... Eu acho que cada um também tem... Tem... Tem o seu... O jeito de fazer o vídeo... De um formato... Né... Tudo dentro de um conteúdo de estradas... E mostrando um pouquinho das rodovias... Mas cada um fala do seu jeito... Um exemplo ali... Vou comentar com vocês... Até... Eu nunca... Eu sou inscrito no canal deles... Mas eu particularmente... Não conheço eles pessoalmente... Um exemplo... O Jair... O Jair é um cara que... Há alguns anos já vem fazendo vídeos... Já teve fora do Brasil... Voltou pro Brasil novamente... Eu... Particularmente... Sempre que eu posso... Eu tô assistindo os vídeos do Jair... O Jair é... É um cara ali... Inspiração pra gente aí... Que tá começando... O Kiko Bonesi também... Gosto muito dos vídeos do Kiko Bonesi... É... O Kiko ali... Ele anda com... Ele... Ele trabalha no FH... Inclusive... Bem semelhante a esse que a gente trabalha... Ali pessoal... Lá do direito... Ele já sai pra... Pra Ianguera... Beleza? É... O Kiko Bonesi... Ele... Podem até... Buscar aí no... No YouTube... Aí vocês vão ver... Tem... Tem muitos vídeos desses caras... Aí esses caras... São já... Bastante tempo fazendo vídeos... O Kiko Bonesi... Ele trabalha com FH... Só que se eu não me engano... É um 500... Esse que eu trabalho é 460... É... Puxando duas carretas... É um Rodotrem... Se eu não me engano... Eu... Não vou... Eu não vou ter certeza... Agora... Se é a Rodotrem... Eu acho que é a Rodotrem... Para você não perceber... Teve um corte no vídeo... No vídeo, tá? É... Até peço desculpas pra vocês... Vou continuar falando aqui... Não... 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 Não vou perder esse vídeo... Mais uma vez... É... Terminou a memória ali... A gente teve que... Que... Refazer ali... Continuar com outra memória ali... No... 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 No vídeo... Mas vamos continuar aqui... Então o Kiko Bonesi... Ele trabalha... A princípio com o Rodotrem... Da empresa Vinhedos... É um cara aí... Tem uns vídeos bem legais também... Quem puder ali acompanhar... Acompanhar ele... Fique à vontade ali... É... Vocês vão gostar bastante... Eu particularmente gosto muito... Dos vídeos do Kiko Bonesi... E é isso aí galera... Agora nós vamos pegar aqui... Pra direita... Beleza? Aqui pegando pra direita... Aqui a gente pode... Pode seguir... Já vai sair lá na... Na marginal Tietê... Aqui a Bandeirantes... Ou... A gente vai em sentido interior... Que é o nosso caso aqui... Vamos pegar sentido interior... Pra quem não sabe aqui a... Marginal Tietê... Já ia falar... Aqui o Rodoanel... Pessoal... É 80 km por hora... A gente tenta... Tenta não... Sempre tendo... Anda dentro da velocidade... Aqui da rodovia... Pra não ter problema... E outra coisa... A nossa empresa também... A Transportes Grau... Ela exige que a gente... A gente ande a 80... Então... Por vários motivos... A gente anda devagar aqui na... Independente de a gente andar... Vazio ou carregado... Então a gente anda sempre a 80 km por hora aí... Aqui galera... A gente vai pegar pra esquerda... Já aqui ó... Ó... Pegando pra esquerda aqui... Olha a placa ali em cima... Campinas... Direita São Paulo... São Paulo vai cair bem dentro da... Da Marginal Tietê ali... Termina a rodovia aqui lá... Dentro da Marginal Tietê... E aqui... Sentido esquerda... Nós vamos... Sentido Jundiaí... Né? É... Depois lá... Pego pra... É... Pego pra Itupeva... Ou se continuar... Vai Campinas... É... Jundiaí... Campinas... Depois vai sair... Vai até... Corderópolis... Essa... Essa... A Bandeirantes... Beleza? Se eu tiver errado... Alguém pode corrigir... Pode deixar logo lá embaixo... Os comentários... Beleza? Fique à vontade... O canal é de vocês... Vocês que fazem acontecer... Com esse canal aqui... A gente só... Continua filmando... Porque vocês aí... Estão assistindo... Beleza, galera? Aqui descendo aqui... Já tem um... Um pedágio... Então o pessoal aí... Que vem pra cá... Já sabe que... Que tem pedágio aqui... Já caindo na... Bandeirantes... Nós vamos pegar... Pro lado direito... Porque o lado direito aqui... Tem a cobrança automática... A gente tem o... O... O sem parar... Então a gente sempre passa aqui no... No cobrança automática... 40 km por hora... Vamos frear aqui um pouquinho... Já tava um pouquinho mais... 36... Então saímos do Rodoanel... E já estamos entrando... Na rodovia dos Bandeirantes... Beleza, galera? Pra quem não conhecia... Essa... Essa... Quem nunca tinha andado por São Paulo... Aqui no Rodoanel... Hoje conheceu mais uma rodovia aí... Eu sei que uma grande parte das pessoas aí... Que acompanham nossos vídeos... Já cruzaram por aqui... Até porque... A maioria que começou assistindo nossos vídeos aqui... São os colegas mesmo de estrada... E... Que nos acompanham... Que muitas vezes estão assistindo os vídeos... Só porque... Pô... O Rodrigo é meu parceiro... Vou dar uma olhadinha no vídeo dele... Ha ha... Mas faz parte, né galera? Mas já tem muita gente chegando... E... Independente de você ser meu amigo... Já de tempos... Ou ser conhecido... Ou nunca ter me visto... Ter nos achado aí no YouTube... É uma satisfação... Ter vocês todos aí... Nos acompanhando no canal... Beleza? Galera... Mais um vídeo aí... Chegando ao final... Quero deixar meu abraço a todos... Se gostou... Deixa seu like... Se não gostou... Pessoal... Aí o que eu vou fazer? Vou pedir pra você deixar seu like também... É... Pra quem estiver chegando... Uma satisfação... Seja bem-vindo... Inscreva-se no canal... Clica no sininho... E você vai nos acompanhar... Toda vez que chegar vídeo... Aí você vai ser notificado... Beleza? Um abraço a todos... Deus abençoe a cada um aí... Que assistiu nosso vídeo... E... Mais uma vez... Fui!